E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu acabei de chegar de viagem e eu tava lá em Balneário Camboriú, aonde, mano, eu levei a minha namorada junto comigo e foi uma viagem, assim, muito legal e também, nessa viagem, eu comprei uma moto nova aqui pro canal. Então, rapaziada, eu já tô começando esse vídeo aqui muito de boa hoje, cês não têm ideia. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é algumas coisas que tá rolando aqui, coisa que rolou aí durante a viagem. Eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês entendam o que eu vou falar nesse vídeo e também vou dar uma recapitulada aqui, ó, de tudo que aconteceu, porque aconteceu umas coisas aqui, mano, meio estranhas, sabe? A primeira coisa estranha que aconteceu foi a fanzeira aqui, ó, que vai ser de presente pra um de vocês, mas ela chegou intacta aqui em casa, independente dela ter vindo em cima da Maroc no guincho. Porém, mano, o pneu dela, véi, murchou. Eu não sei o que pode ter sido, tá ligado? Pro pneu dela ter murchado, mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou ter que levar ela na borracharia pra arrumar esse pneu aí, porque eu acho que talvez ele esteja furado ou tá vazando ar pelo bico, coisa do tipo. Não sei se talvez é porque eu apertei muito a fita que segura ela em cima da carroceria e talvez tenha pressionado muito o pneu e aí, por isso, acabou murchando. Vamos torcer pra que não seja nada grave, pra que fique baratinho pra arrumar. E aqui, rapaziada, negócio, mano, cabuloso, véi. A Maroc, quem viu aí o vídeo da viagem, sabe que ela estragou, né? Que ela começou a pitar os negócios ali no painel, começou a piscar uma luz, parecia uma árvore de Natal, sabe? Eita, peguei esse avião. Rasgando o céu, hein? O louco! E, tipo assim, o que eu tô de cara aqui agora é que, mano, eu voltei pra casa e a caminhonete veio de guincho porque ela tava acionando o modo emergência, se eu não me engano, no sistema de vela de pré-aquecimento. Foi o que eu consegui descobrir na internet, que era aquela mensagenzinha que tava aparecendo. E agora, mano, olha isso aqui, véi. Ó, vou ligar aqui a caminhonete pra vocês verem, ó. Aquela luzinha aqui do canto, ó, essa luzinha que vai aparecer aqui, perto do número 1, é a luz que tava piscando, tá vendo? Ali, ó, do lado da luz da bateria, aquela ali, mano, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ó, vou ligar de novo, ó. Parece um olhinho, duas molinhas, não sei. Então, aquela luz ali. E chegando aqui em casa, eu peguei e fui sair com a caminhonete, porque, tipo assim, eu pensei, falei, mano, ela tava andando, só que ela tava acionando esse modo de emergência na estrada. Então, eu falei assim, vamos dar uma volta com ela, vamos tentar, né? Até porque eu tinha algumas coisas pra fazer. E na hora que eu liguei hoje cedo, olha isso, não tem uma bendita mensagem no painel dela, mano. Aquela luzinha ali, ó, é do freio de mão. Soltei aqui, ó, já apaga. Não tem uma luzinha, uma. Eu vou, ó, vou fechar a porta. Fechei a porta. Não tem uma luzinha sequer de erro no painel ou coisa do tipo, rapaziada. Que bagulho louco. Aquela ali que acendeu é porque o carro tá ligado e eu não tô com o pé no freio. Aí, se eu soltar o pé do freio, vai acender, ó, que legal, ó. Sabia disso não, hein? Não sabia dessa não, rapaziada. Vamos puxar o freio de mão aqui? Daí, é, aparece ela do mesmo jeito. É uma mensagenzinha pra você colocar o pé no freio. Eu acredito quando a caminhonete tá ligada. Fala aí, rapaziada, se isso não é estranho, mano. Tipo assim, o negócio deixa a gente na estrada por conta daquilo. Depois que, tipo, o que aconteceu, aquele erro ali, do negócio da vela de pré-aquecimento, acendeu também a luz da injeção. A luz da injeção continuou acesa. Só que a luz apagou. E eu não tô entendendo mais nada. Eu tô perdido porque essa luz aí tava acesa até a hora que ela chegou aqui, até a hora que eu deixei no guincho. E agora o negócio apagou como se nada tivesse acontecido. Talvez seja alguma coisa aí por plano de Deus, né, rapaziada? Pra livrar a gente de algum problema, não sei, sabe? Porque a gente tava vindo cansado, né? Ia chegar aqui 11 horas da noite e o carro estragou. Era mais ou menos aí umas 4 da tarde. Então, tipo assim, a gente já tava bem cansado. 4 da tarde. Até as 11 da noite, mano, tinha chão. Então, vamos acreditar aí que foi um livramento de Deus. Até porque, ó, já assumiu até o erro ali do painel. O máximo que eu vou fazer ali é pedir pra dar uma olhada. Porque, mano, se voltou a normal, eu vou fazer o quê? Se eu for levar na oficina e pedir pra trocar as coisas aí, ó, é perigoso os caras ainda me passarem a mão na cara. Então, eu vou pegar e vou andar mais um pouco. Vamos ver se vai voltar a aparecer. Vou tentar ver se rola alguma coisa esquisita na caminhonete. Pra daí eu levar na oficina, não é verdade? E outra coisa que aconteceu nesse período de viagem, galera, é uma coisa que aí me deixa incomodado, tá ligado? Que aconteceu na casa da minha mãe. Eu vou contar pra vocês aqui, mas eu vou aproveitar também e já vou matar a saudade da minha xijota. Que tá aqui, ó, xijotona. Tá aqui daquele jeito. Vou aproveitar pra matar a saudade dela e vou contar pra vocês o que aconteceu lá na casa da minha mãe enquanto a gente tava viajando. Vamos dar uma ligadinha aqui na moto. Já deixa o likeão aqui no vídeo e eu vou explicar pra vocês o que foi que rolou. Rapaziada, ó, eu vou dar uma ligada na xijota. Só que eu não vou gravar um motovlog agora, não. Porque minha câmera de motovlog não tá aqui, mano. Deixa eu só dar uma esquentadinha nela antes. Ai, meu Deus. Não, né? Dá aquela esquentada na xijota. Nossa senhora. Você é louco, essa moto barulheta, hein? Tipo, mano, seu galo. Nossa senhora. Eu já tinha me esquecido do jeito que a xijota berrava, tá ligado? Você é louco, mano. Essa moto é sensacional, tá ligado? Ó, já vou lá buscar a GoPro e eu vou contar pra vocês aqui agora o que que rolou, tá ligado? O que que rolou nesse tempo que a gente tava viajando. Minha mãe tá na casa dela lá, né? Aquela casa que eu presentei pra ela e pro meu pai, onde a gente tem o nosso espacinho junto agora. E, galera, no final de semana, foi no domingo, minha mãe me ligou bem assustada, assim, porque ela disse que tinha um cara no interfone que não parava de apertar o botão, sabe? E ela pegou, mano, e falou assim, Mike, tem um cara aqui, ele não para de apertar o interfone, eu olhei aqui na câmera, eu não conheço esse cara. E aí, eu pedi pra minha mãe pegar e fazer um vídeo e me mandar. E aí, mano, minha mãe foi e pegou e filmou com o celular dela lá a imagem da câmera, tá ligado? E me mandou. E na hora que eu peguei e fui ver o jeito que era a pessoa, o jeito que era a pessoa que tava aparecendo na câmera, eu reparei que eu conhecia de algum lugar. E, mano, era aquele cara que vem perseguindo o meu namoro, tá ligado? O talarico invejoso que eu e a Andressa acabou se esbarrando na baladinha que a gente foi já tem um tempo, sabe? E eu fiquei meio assim sem entender nada, porque ele foi lá e apareceu lá do nada, mano, interfonando, sabe? E ele não parava de interfonar, velho. Ele não parava de interfonar. E minha mãe ficou bem assustada, assim. E na hora que ela me mandou esse vídeo, eu falei, não, não é possível, mano. Não é possível. como que esse cara tá indo interfonar na casa da minha mãe, galera? Tipo, mano, foi muito estranho, sabe? Foi muito estranho e já faz um tempo que esse cara, ele tá incomodando a gente, já faz um tempo aí que não tá legal isso que tá rolando aí, né? E, mano, tá complicado, viu? Tá complicado. Eu não sei, tipo assim, o que eu devo fazer, né? Já teve gente que falou pra mim abrir um boletim de ocorrência, né? Eu acabei que não abri porque eu vi que ele não cometeu nenhum crime, sabe? E, galera, eu sei onde é a casa dele. Eu fiz um vídeo aqui também mostrando pra vocês o que eu tinha descoberto, né? Eu só não revelei, assim, o endereço exato. E eu tô pensando aqui, mano, em fazer alguma coisa, tipo assim, pra meio que dar o troco nele ou coisa do tipo, assim, porque tá ficando muito chato essa história. Tá ficando uma situação, assim, muito complicada, é um negócio, assim, que tá me deixando bem chateado. E eu confesso pra vocês que eu não faço ideia, né? De uma forma de agir sem também perder a razão, né, rapaziada? Eu não quero perder a razão porque é muito complicado isso aí, mano. Tipo, o cara já perseguiu minha namorada, já quebrou o carro do meu amigo e agora o cara, tipo, tá indo na porta da casa da minha mãe, mano. É foda, viu, rapaziada? É foda. Esse final de semana foi um final de semana muito legal, né? Mas, infelizmente, aconteceram algumas coisas. A caminhonete estragou, esse cara foi na casa da minha mãe, a moto chegou, chegou com o pneu furado, mas eu acredito que tudo isso aí é coisa do destino, né? Tudo coisa aí que é, às vezes, pra livrar de alguma coisa pior. Agora, esse cara e na porta da casa da minha mãe, agora, mano, ele tá atirando, velho. Vou ter que acabar indo na casa dele pra gente resolver isso. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Seu comentário é muito importante. Eu vou indo nessa. Até a próxima. É nóis. Valeu e fui!